Isso eu não sei, procura quem te ama Por que não me ama? Já não é essa mesma, por mais quem te ama Isso eu não sei, procura quem te ama Por que não me ama? Isso eu não sei Isso eu não sei Isso eu não sei Isso eu não sei Mas já está no ar, já está quase ao pé da placa onde os virem os móveis, já está aqui a parecer essa placa aqui Essa aqui eu estou agora aqui a mostrar, isso aqui é onde os dom os cinemas ao ar livre, ali os parques Aqui os parques, estão a ver os parques e os carros, as pessoas estão aqui e estão a ver os móveis aqui para o peixe de pano que está aqui agora a aparecer Isso fica aqui na Mississauga, entre a Mississauga e Oakfield ao pé do Nine Line Tem dois panos, tem um para baixo e outro para cima Vou mostrar o outro de baixo Já isto aqui é mais parques Estão a ver aqui muitos parques E aqui é mais parques E aqui é o outro pano no outro lado Bem grande Existe muito E isso aqui é um dos dom os móveis aqui na Nine Line ao pé de Oakfield e oleí da Mississauga Tem bastantes parques Ok, agora vamos botar lá para trás O vento, eu acho que está um bocadinho Um bocadinho de vento Que isso não sei Por que não me amas? Que isso não sei 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 Já não és a mesma Pois sofro por ti Isso eu não sei Não sei Não sei Por que não me chamas Isso eu não sei 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 Já não sei Por que não me chamas Isso eu não sei Não sei Não sei Por que não me chamas Isso eu não sei 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 Que isso eu não sei O que é Eu não sei Bom, eu vejo que vai acontecer Tem que ser Bom, eu vejo que vai acontecer Que vai acontecer até a ver se a terra de cima do que a ponta não é que é E esse é de rua em cima de uma cara.